É o rap apaixonado, ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me pegou sol Ele já viu que você traz amor sem gostão Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapato suado e gostoso não tem Ele não tem, por isso toda noite você Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me pegou sol Ele já viu que você traz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Mas ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo Meu amor sapato suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL